Olá! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda aqui ao canal da Diálogos do Sul. Olá pessoal, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Hoje a gente tem aqui uma programação super, super demais. Enquanto vocês estão chegando, aquecendo aqui, vamos aquecer os dedinhos, dar like e compartilhar esta transmissão. Bora lá? Bom, esta semana, hoje é dia 15, esta é a semana do dia 13 de maio, né? Embora a gente saiba que não temos nada para ser comemorado nessa data, ela também não pode passar batido, não é mesmo? Então, por isso, hoje nós vamos trazer aqui com vocês Paola Miguel, que é engenheira, foi candidata a deputada federal pelo PT, é membro do Diretório Nacional do Partido, mora aqui em Campinas, é pertinho de mim aqui, né? Agora em Jundiaí. Ela mora em Campinas, interior de São Paulo, uma cidade que tem uma luta negra muito importante. Bom, essa liderança jovem, negra e progressista vai conversar com a gente, com a Diálogos do Sul, sobre os desafios que nós, brasileiros, brasileiras, ainda temos pela frente nesse tema da negritude, do racismo e como isso se soma agora, né? Na luta da Covid-19, né? Esse desafio, que é cada dia mais urgente, né? Nos coloca numa situação, num beco sem saída, quando a gente tem um governo que é genocida e é fascista, como é o caso de Bolsonaro. A gente não pode hesitar, não pode ter medo de falar que ele é um genocida e que ele é fascista. Cada dia mais eu estou convencida disso. A palavra, então, as palavras ditas corretamente, a palavra, ela é uma arma e, nesse momento, essa arma está apontada para a nossa cabeça. E está apontada para a nossa cabeça quando eles inventam mentiras, quando eles manipulam e quando comparam, por exemplo, quilombola a boi, quando atacam, como foi o caso, como atacam mulheres negras, como foi o caso do ataque à Bela Gil. A palavra é uma arma e por isso que a gente não vai silenciar. E a gente não vai silenciar sobre as mortes por Covid-19. A gente não vai baixar nossa voz na denúncia com relação a isso. Eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje, Roberto Cavalcante, que é ex-senador pelo Republicanos, é dono da TV Correio, que é afiliada da TV Record, na Paraíba, disse que jornalista, quando noticia morte por Covid-19, quando sai na rua, deveria ser apedrejado. Então, nós, jornalistas, não vamos silenciar, nós, negros e negras, tampouco vamos silenciar, porque é nosso povo que está morrendo. Todos morrem com Covid-19, mas é o nosso povo que está morrendo mais. E eu vou compartilhar com vocês, eu vou noticiar sim, quantas pessoas estão morrendo e morreram por Covid-19, se o meu computador não me boicotar, como ele costuma fazer. Então, está aqui, nós temos 212 mil casos, 212.198 casos confirmados já de Covid-19 no Brasil, tá? No mundo inteiro, já são mais de 4 milhões, e aí, num boicote, meu computador não vai me mostrar, 14.455 mortes em todo o país. Essas mortes e esses números aqui, esse número de 212 mil, estão subnotificados, porque nós não temos testagem no país, muita gente está sendo enterrada sem saber se era Covid ou não. Esses números podem ser até 10 vezes maior. São Paulo registra 4.500 e uma mortes, quase metade dos casos nacionais. São 528 mil, 247 casos confirmados da doença. Doença essa que se espalha e começa a avançar pelo interior, e a gente vai falar com a Paola também sobre isso, e aqui era a notícia desse empresário aí, dono de emissoras, que falou esse absurdo. Bom, dito isso, peço para vocês compartilharem o vídeo. O pessoal já colocando a hashtag aqui, vai Paola, olha aí, o pessoal já está antenado. O pessoal mandando boa tarde, a Lucimari Ramos, boa tarde. O Luiz Rodame mandou boa tarde. Vânia Maria, boa tarde também. Aqui, Leila Leite. Hoje é dia da família, verdade, hoje é dia da família. Um abraço aí para todas as famílias que estão aí separadas por conta desta doença, do vírus. Bom, já disse para vocês compartilharem, curtirem o vídeo, e agora vamos chamar aqui a Paola. Oi, Paola, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, e você? Estou bem também. Conta para a gente um pouco como é que está a sua rotina em Campinas. Vocês estão em isolamento? Como é que a cidade está? Tem bastante gente isolada? Ou aqui em Jundiaí muita gente saindo? Está uma situação um pouco complicada? Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o seu convite. Campinas está bem complicado no começo, como eu acho que foi em todo o estado. As pessoas até estavam respeitando o isolamento, mas depois que a gente teve aquele primeiro pronunciamento do nosso presidente, que nem posso falar isso, na verdade, que ele não é meu presidente, mas as pessoas começaram a sair mais das ruas e cada vez mais elas estão saindo. Então, em alguns bairros de periferia, a gente tem relatos de pessoas de festas, encontros, reuniões, música alta até tarde. Então, esse tipo de coisa está acontecendo aqui, acontecendo principalmente na periferia, e não tem nenhum tipo de fiscalização. Se eu não me engano, aqui o isolamento está em torno de 45% até 48%. Bom, minha rotina mudou bastante. Um pouco antes de ser decretado o isolamento, eu trabalho numa grande empresa, numa multinacional. A gente já foi recomendado para ficar em casa fazendo home office. Mas não passou uma semana, a gente entrou de férias, e aí férias controlou tudo. Eu perco a noção dos dias, então não sabia se era segunda, terça, quarta. Eu sabia o dia que eu tinha que sair para ir no mercado e o dia que eu ficava em casa. Então, não tinha muito mal rotina. Agora eu voltei de uma maneira reduzida. A gente teve uma redução de 25% e algumas pessoas tiveram o contrato suspenso. Eu, felizmente, não tive. Só tive a redução. E tem um determinado horário do dia que eu trabalho em casa, né? Passo o período ali de home e o resto do período, eu trabalho das sete e meia até umas três. O resto do período é internet, tentando buscar outras coisas, buscando muita receita. Já que a gente está em casa, estou comendo muito. Então, e buscar não pensar muito, não pensar na pandemia, né? Porque no começo, eu estava assistindo o jornal desde manhã até a tarde, mas chega um momento que você fica bitolado. Você para de pensar e fica naquela coisa assim, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Então, eu parei um pouco disso, comecei a buscar outras coisas, alguns livros para ler, algumas séries, estudar um pouco mais também algumas outras coisas, para não ficar bitolado na questão do vírus e não ficar naquela época que a gente começa... Eu, pelo menos, comecei a entrar em desespero e ter crise de ansiedade. Então, para evitar isso, eu parei um pouco de procurar as notícias, mas eu acompanho diariamente o número de casos que são subnotificados, como você bem falou, e o número de mortes que, para mim, é o que mais me deixa chateada, porque é muito subnotificado. E a gente vê isso quando a gente olha para o sistema funerário, que já está entrando em colapso também. Nossa, muito bem colocado. E me fala o seguinte, você está em Campinas, eu sei que Campinas tem uma luta, uma luta do movimento negro muito importante, mas é uma cidade muito conservadora, né? Parece um pouco aqui com Jundiaí. Como é que está a resistência ao governo Bolsonaro Bolsonaro aí? Como é que está sendo essa articulação em um momento em que as pessoas estão em casa, não dá para fazer protesto, como a esquerda está muito acostumada, protesto na rua, manifestação? Como é que vocês estão se organizando? O que vocês estão preparando por aí? Então, a gente entrou nesse mundo digital, a gente se adaptou também, então a gente está fazendo muitas reuniões virtuais para poder conversar, não só para a gente poder alinhar as coisas, porque a gente está entrando em um período eleitoral, mas também para a gente poder desabafar e até socorrer, eventualmente, alguns militantes que já estão nessa... que a pandemia já colocou no limite, né? Do estresse e tudo mais. O que a gente tem feito muito é tentar fazer campanhas virtuais contra a violência contra a mulher, porque a gente sabe que aumentou muito e as pessoas, como elas estão passando mais tempo em casa, fica mais difícil de fazer denúncia, contra o abuso infantil também. Algumas campanhas solidárias, a gente está fortalecendo as redes de campanhas solidárias, a gente está fomentando isso e a gente está tentando se organizar na maneira do possível. Antes de entrar aqui, eu estava gravando um vídeo, porque a gente sabe que uma questão muito importante para os estudantes nesse momento é o ENEM, e a gente pede hoje, né? A gente está fazendo um ato virtual do dia inteiro contra a realização do ENEM, ou seja, pelo adiamento do ENEM. Então, no dia de hoje, a gente teve uma programação dez da manhã, seis da tarde, às oito da noite, para a gente poder colocar isso em pauta no dia, né? Para que a gente possa fazer esse ato virtual, já que a gente não pode fazer um ato de rua. E tem algumas outras questões que continuam se organizando. A Secretaria de Combate ao Racismo, o Serviço de Mulheres, de Juventude, a própria criação de programa de governo aqui para a cidade, tudo isso sendo feita de um modo virtual, que são essas reuniões que são muito boas, né? Para a gente poder garantir o acesso, mas também elas acabam, às vezes, sendo mais cansativo do que as reuniões presenciais. Você traz dois temas aqui muito legais, muito importantes, que um é a questão da ansiedade e o outro é essa questão do cansaço mental das reuniões virtuais. A gente teve aqui uma entrevista muito legal na Diálogos do Sul com uma psicóloga, vou resgatar aqui, vou publicar aqui no nosso chat, sobre essa questão da saúde mental, isso é muito importante a gente trabalhar. E aí eu vou trazer aqui o comentário da Ana, a Ana Laura, ela colocou aqui, né? Paola, você é linda, parabéns, muito linda mesmo. Vanessa, ah, parabéns, Vanessa, por nos representar com essa mulher preta maravilhosa, a gente está aqui para isso. Eu queria perguntar sobre a sua percepção sobre o aumento da violência contra a mulher, o que fazer? Você comentou, né, que tem essas redes de apoio com relação à violência contra a mulher e tem um vídeo maravilhoso, espero que todos vocês tenham visto, todas tenham visto, o vídeo da campanha Maria da Penha, muito bacana, sobre a violência doméstica também. Mas como é que vocês estão se organizando? Quais são os caminhos aí para esse momento, né? Porque realmente o consumo de álcool aumentou e a violência doméstica também. Então, como eu introduzi aqui, a violência contra a mulher aumentou nesse período. Por quê? Porque as pessoas ficam em casa e aí aquele respiro que muitas mulheres tinham de ir até o trabalho, sair de casa, quando fazem algum tipo de atividade. Até mesmo na questão da denúncia, né? Que quando as mulheres saem de casa, alguma amiga percebe, alguém no trabalho percebe, essa denúncia é realizada. Qual é o problema nesse momento? Quando que a violência doméstica aumenta? Geralmente, ela aumenta nos finais de semana e em datas comemorativas, feriados prolongados, tipo Natal, Novo, Páscoa, porque a vítima e o agressor ficam ali convivendo o tempo todo. Então, com o aumento do álcool e essa questão do tempo, das mulheres estarem em casa o tempo todo, a violência doméstica, ela aumentou nesse período, mas em contrapartida, as denúncias diminuíram. Porque, como eu falei, como você fica o tempo todo em casa com o seu agressor, você não se sente segura para ligar para um disco de denúncia. Você não se sente segura para pedir ajuda de alguém. Isso geralmente acontecia, até mesmo quando a violência acontece no final de semana, uma violência é realizada na segunda-feira, que é logo após esse período. Então, se a gente não volta para a sua vida normal, que a gente não pode nem falar mais que era normal isso, essas denúncias não são feitas. O que a gente tem feito aqui? Divulgado o tempo todo quais são os canais e os meios para que as mulheres peçam essa ajuda e esse auxílio. Porque muitas não sabem, mas elas podem pedir a medida protetiva mesmo nesse período. E isso não significa que é a denúncia já. E você pode realizar a denúncia, você deve fazer a denúncia. A Defensoria Pública, ela está atendendo nesse período, em caso de violência doméstica, de negligência contra jovens e adolescentes, que é importante também frisar, porque não foi só a violência doméstica contra as mulheres que aumentou, mas também contra o abuso de jovens e adolescentes, também tem aumentado, justamente pelos mesmos motivos. O consumo de álcool e o fato das vítimas e seus agressores estarem ali convivendo o tempo todo. A gente sabe que essa violência, geralmente, ela é feita por pessoas próximas, né? Um companheiro, o pai, o irmão, o vizinho. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa denunciar. É muito importante que a gente denuncie. E todos os canais de atendimento para as mulheres, nesse momento, eles continuam funcionando. E tem muitas coisas que estão sendo postadas nas redes sociais, sem som, para que essas mulheres se sintam seguras de assistir, que elas consigam fazer esse diálogo, consigam pedir ajuda. E, gente, se eu puder dar uma dica aqui, se você não se sentiu confortável para realizar a denúncia direto ou não souber exatamente o que está acontecendo, converse com a pessoa da sua confiança e faça essa avaliação de verdade, porque o vírus que está lá fora pode matar a gente, mas a gente também não pode morrer dentro de casa. Uau! Forte. Bem forte isso que você colocou. Importantíssimo. Isso do vídeo sem sono, sabia. Muito bom saber. E divulgar, né? Isso ao máximo. Então, gente, vocês que estão nos assistindo aqui também, passem isso para frente. É uma informação muito importante. Inclusive, nesse vídeo da Maria da Penha, né? Que a campanha divulgou, que é um vídeo incrível. É isso. Ela está trabalhando, então ela está ali focada, né? E aí, por isso, ela pode falar com a amiga e pedir socorro. Muito bom. Outra coisa, Paola, que você comentou, e aqui a Bianca Larissa, ela comenta também. Paola, como o PT está reagindo contra a prova do Enem, que favorecerá pessoas com poder aquisitivo? É quase o Haddad, ele chegou a comentar, num comentário recente que ele fez, ele foi ministro da Educação, que esse Enem, na verdade, ele é uma política segregacionista completa, né? Para tirar de vez os pobres do acesso à universidade. Então, eu queria que você comentasse essa questão, né? Já que você mencionou, e aqui a nossa audiência também, como é que está a questão da luta contra o Enem, do Adi o Enem, e o que está sendo feito, né? Para tentar barrar, que é uma política, assim, completamente contra tudo que a gente tem lutado de acesso às universidades. Cuidado aí com o coronavírus. Sobre a questão do Enem, hoje é o dia que a gente está fazendo um ato virtual pelo adiamento do Enem. Por quê? Antes de entrar aqui com a Vanessa, eu estava, inclusive, gravando um vídeo, reagindo a esse vídeo que foi lançado do Enem. Porque eles mostram os estudantes, claramente, de classe média, com os celulares de última linha, de último tipo, com notebook, com televisão no quarto, que não é uma realidade dos brasileiros, né? A gente está tendo relatos de estudantes que não estão conseguindo ter acesso a essas aulas EAD. A gente... Eu vou dar dois casos extremos aqui no Sul, onde a escola pública já conseguiu oferecer aulas por aplicativo, os alunos estão conseguindo acompanhar, tal, e tudo mais. Mas, quando a gente vai para o Amazonas, as aulas são oferecidas através de uma rádio. Então, não dá para a gente comparar os ensinos, a qualidade de ensino que os estudantes estão falando, estão tendo. Quando a gente traz para o nosso estado aqui, o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele não tinha, ele não oferecia aulas nesse novo formato, que é de vídeo, que é EAD. Então, os professores não estavam nem preparados para oferecer isso. E, quando eu digo isso, é de fato não saberem mexer, muitas vezes, com o vídeo, com o celular. Muitas vezes, o WhatsApp já é uma grande revolução tecnológica para muitos deles. E, também, quando eles sabem, tem a dificuldade de acesso, porque não são só os alunos que estão tendo dificuldade de processar as aulas, mas os professores estão tendo dificuldade para trabalhar. E o estado não está garantindo isso. Fora isso, tem a questão de que o estado falou que ia disponibilizar um chip, mas, em muitos locais da própria cidade de São Paulo, o correio não chega. Então, como esse chip vai chegar para os alunos terem acesso a esses aplicativos? Aqui em Campinas, quando a gente traz para a rede municipal, é o mesmo problema. E aí, quando a gente fala de ensino médio, é um pouco mais fácil você imaginar um estudante que tem ali seus acima de 14 anos, de 15 a 19, 20 anos, utilizando um celular sozinho. Mas, quando você coloca isso no ensino fundamental, é muito complicado. E aí, você precisa que os pais acompanhem isso o tempo todo para que eles consigam ter esse acesso à educação. Mas, focando no ponto do Enem, o governo do estado ficou de entregar chip para os estudantes para que eles pudessem ter as aulas virtuais. Só que já faz mais de um mês que a gente está em quarentena e esses chips não chegaram. Então, esse um mês de aula foi perdido. E como que a gente consegue garantir o Enem na data garantida se as pessoas de algumas regiões estão tendo aula e outras não. Fora isso, tem a dificuldade de acompanhamento. Porque, quando você vai para o EAD, não tem como você colocar, fazer aulas específicas para cada região. Então, por exemplo, aqui em Campinas, você não consegue oferecer para o aluno do Cambuí, que é um bairro rico, uma aula, e para o aluno de periferia, uma outra aula. Então, muitos alunos estão tendo dificuldade de acompanhar a matéria. Muitas vezes porque não tiveram o ensino prévio e outras porque essa matéria já foi passada para eles. Porque a gente sabe que há uma diferença, mesmo na escola pública, quando você sai de um bairro de periferia para um bairro de classe média. Fora isso, a gente tem a própria questão do Enem, que não tem uma data marcada. Eles falaram que vão ter o Enem digital esse ano, mas a gente não tem isso esclarecido de como funcionará. Então, não dá para a gente garantir que todos os alunos, que todos os estudantes, nesse momento, estão tendo a mesma qualidade de ensino. O Enem que foi criado para ser uma prova, para garantir o acesso à universidade. Nesse momento, ele está excluindo os estudantes de periferia, de classe pobre, de classe baixa, os mais pobres, da universidade. E a gente vai voltar para um tempo onde somente os filhos da classe média conseguiam ter acesso à universidade. Por isso que é necessário o adiamento do Enem. Perfeitamente. E isso que você fala sobre a questão da disparidade, é um abismo que existe entre uma realidade e outra. O meu companheiro é professor, professor de história, e é absurdo. Então, você tem esse... Justamente, tem uma televisão, tem ali a exposição, aqui em São Paulo, pelo menos, está sendo assim, tem a exposição de um professor, uma exposição para toda, para toda a rede, mas ele dá aula numa periferia, e aí esses alunos, eles não têm conhecimento prévio, muitas vezes. Às vezes, eles têm que fazer tarefas domésticas. Então, no horário que está passando aquela atividade, eles estão tendo que cuidar de outra coisa, de outras atividades, porque a rotina muda. E muda para a gente, e muda também para as crianças, para os jovens. A Thelma Gomes, ela comentou aqui, é verdade, sou professora, estou tendo muitas dificuldades, não fui preparada para essa modalidade de ensino. E ainda tem esse fator, os professores não foram preparados para trabalhar com EAD, como os alunos também, não foram preparados para trabalhar com EAD. E quer ver, tem um comentário bacana aqui também. Tem a Vânia, que comentou que, mora no Rio Grande, cidade litoral do Rio Grande do Sul. Como é que está o isolamento aí, Vânia? Conta para a gente, comenta para a gente aí como é que está a situação do isolamento aí. Cadê? Eu estou tentando achar aqui o comentário da Nochila, que eu perdi. São muitos comentários aqui. É que estão... Pessoal... Pode falar. dos professores, os professores não são obrigados, inclusive, a passar o número de WhatsApp para os alunos estarem ali tirando dúvidas, porque é isso muitas vezes que acontece, não consegue acompanhar, e aí, nesse desespero, os professores querem ajudar, acabam passando o número de WhatsApp, e aí eles têm que ficar, eles ficam o dia inteiro na função, né? Porque aí você tem horário, você fica das, sei lá, das oito da meia-noite e respondendo perguntas e trabalhando onde você na escola teria seu horário de entrada e de saída e tiramento de dúvidas. Isso é super importante, gente, super importante. A gente sabe que o WhatsApp acabou com o horário de trabalho, né? Porque você está ali o dia inteiro, o dia inteiro respondendo, o dia inteiro mandando mensagem, dia, noite, final de semana, acabou com o horário de trabalho. E vocês imaginam que é aluno com o WhatsApp do professor. Às vezes, à noite, mandando pergunta em grupo, tem grupo do oitavo ano. Isso é muita, muita loucura. Eu perdi os comentários aqui, gente, esse programa devia ter um pin para a gente colocar e não perder os comentários. Mas é que o pessoal tem uma brincadeira aqui no grupo, no WhatsApp, no YouTube aqui, que é de chipar, de chipar as entrevistadas. E aí fizeram aqui, acho que era o Vampá, eu perdi o comentário total aqui, não sei onde foi parar, mas depois, quando eu achar, eu coloco aqui na tela. Mas é uma brincadeira que eles fazem aqui. Bom, mas vamos lá. A gente falou, é isso, eu perdi todos os comentários. Mas a gente falou sobre a questão, essas questões, mas eu queria trazer uma questão que eu comentei na introdução do vídeo, que é o 3 de maio. e aí até o Bruno coloca aqui, Vanessa e Paola, como vocês veem a figura da Princesa Isabel? Por que no Brasil cultuamos figuras tão bizarras quanto essa? E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, sobre... É a questão do 3 de maio, eu entendo que é um dia, não é um dia para passar batido, mas é um dia de crítica, né, e de resistência, e nada tem de comemoração, e de papinho, de obrigada, Princesa Isabel, né? Como é que você vê isso? Qual a sua opinião sobre isso? É muito complicada essa questão, porque as pessoas acreditam que a Princesa Isabel teve um momento de lucidez, e falou assim, não, agora eu vou libertar os negros, tal, e tudo mais. E a gente sabe que não foi assim, não foi porque uma princesa branca teve uma boa vontade, como ela é muito bem, como ela é representada aí, como ela é muito mal representada, e aí assinou a legáurea. Teve muita luta para isso, muitos negros morreram, existia um grande movimento político, não só dos negros, mas da repressão internacional. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E aí, quando a gente fala de Campinas nesse contexto, é pior ainda, porque quando você tinha um negro que ele não era disciplinado, porque as pessoas nos tratavam como bicho, as ameaças eram retirar para a fazenda de Campinas. Então, Campinas foi uma das últimas cidades a abolir a escravatura de fato. Aqui a gente tem vários locais onde, como a Fazenda Roseira, o Largo do Café, onde eram fazendas, onde esses escravos eram brutalmente violentados e assassinados. E por isso que o dia 13 é um dia de muita luta que a gente tem que lembrar que foi uma falsa abolição, porque até hoje, até hoje, isso tem 32 anos, mas até hoje as pessoas acreditam que os negros sejam inferiores, que eles sejam escravos. Em Belém foi colocado que trabalho doméstico é um trabalho essencial. Gente, não é um trabalho essencial você ter ali a sua empregada que geralmente é negra limpando a sua casa. Você mesmo pode fazer isso. Então, aqui no Brasil ainda é um problema muito complicado. A gente tem que mais de 50% da população, entre 60%, é negra e parda. Essa população, em sua grande maioria, 70%, mais de 70%, depende do SUS e essa população se encontra nas favelas. Por quê? Porque logo quando foi a princesa Isabel teve esse momento que as pessoas acham que foi de lucidez, foi criada uma lei onde os negros e negras não poderiam ter terras. então, onde eles viviam? Eles viviam nos guetos, eles viviam afastados da cidade, eles não poderiam ter terra, eles não poderiam trabalhar e adquirir coisas, então, eles ficaram à margem da sociedade, literalmente, eles eram colocados para fora dos grandes centros, eles ficavam fazendo os empregos onde os filhos dos brancos não queriam, que achavam que era uma coisa menor. E aí, ao longo dos anos, por isso que a gente sempre pede a questão das cotas justamente para corrigir esse problema histórico que foi criado. A própria questão do adiamento do Enem é para garantir nesse momento que a gente não volte para isso, para que a gente não volte para um momento onde os negros não tinham acesso à educação. Então, ali, logo depois, quando foi criada essa lei onde os negros não poderiam adquirir terra, eles não poderiam ser assalariados, eles vinham ali por questão de trocas. Você coloca os negros em guetos à margem da sociedade, nas favelas e conforme o tempo foi passando, isso não foi corrigido. E por isso que a gente tem hoje mais de 70% dos negros ainda nas favelas e dependendo do SUS. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente teve uma política de embranquecimento de embranquecimento. Então, as mulheres negras que tinham vários termos, a gente tem vários termos até hoje, que reforçam esse racismo, que eu prefiro não repetir aqui, mas essas mulheres negras eram estupradas para terem filhos mais claros e assim a gente tem uma política de embranquecimento para que a população do Brasil não fosse não fosse negra. Por isso que a gente tem essa mistura que as pessoas dizem que é uma mistura tão bonita, mas isso é um fruto de um estupro. Então, esses 132 anos que pode parecer muito tempo para muitas pessoas, mas ele é muito recente. E isso faz com que os negros e negras ainda continuem sendo visto como subjetos, sub-trabalhadores. E quando eu digo isso, não quero diminuir ninguém. A gente tem negros que são médicos, que são engenheiros, que estão fazendo, que estão na alta sociedade, mas a grande maioria das empregadas domésticas são negras. Então, a gente vê onde essa classe se encontra. A gente vê agora com o próprio coronavírus como que esse vírus está atingindo que ele é... Ah, o vírus é democrático, mas quem ele mata? Ele não está matando o pessoal aqui de Campinas do Cambuí, ele está matando o pessoal que mora no Campo Grande no Ouro Verde, que é a população de periferia. E qual que é a cor da população de periferia? É negra. Então, quando a gente luta a gente quer reforçar que é uma falsa abolição justamente para isso, porque os negros até hoje eles são vistos à margem da sociedade, você pode olhar e eu vou dar exemplos muito escuros, vamos usar os termos corretos nesse momento. Quando você consegue, quando você assiste uma televisão, onde você vê os negros? Quando você assiste qualquer programa de auditório, de apresentação, jornalismo, até as novelas que estão sendo reprisadas hoje na televisão, onde estão os negros? É por isso que a gente tem que lutar cada vez mais para que todos os negros tenham os mesmos direitos das outras pessoas, porque todos nós, como é muito dito aí, somos seres humanos, mas não é assim que a sociedade nos enxerga. somos seres humanos só na hora que convém para tirar direito dos outros, porque na hora de tratar as pessoas como seres humanos, eles não tratam. Outra coisa interessante aqui que eu queria destacar com vocês é isso aqui. A gente hoje divulgou nas nossas redes sociais esse manifesto aqui. É um abaixo-assinado, na verdade, cuide de quem te cuida. É só jogar cuide de quem te cuida, que vai aparecer aí o endereço. É um abaixo-assinado pedindo que o serviço doméstico saia da lista de serviços essenciais, como é o caso de alguns estados aqui no Brasil e algumas cidades. Eu fui lembrada quando eu divulguei esse abaixo-assinado, eu fui lembrada que muitas pessoas precisam do serviço doméstico, pessoas que são idosas ou que precisam de cuidadores e aí, de fato, se torna um serviço essencial. Mas, em si, tornar a modalidade inteira de serviço essencial para que pessoas possam, sei lá, eu trabalho, né? Então, eu... Por idade ou por algum impedimento. Como é que você vê essa questão, né, de as domésticas? E aqui eu tenho uma outra campanha que filhas e filhos de trabalhadoras domésticas fizeram manifesto, isso foi no Rio, reivindicando que as mães tivessem a dispensa remunerada. Porque eu também tenho visto, também, bastante denúncia na internet, casos assim, olha, a minha doméstica não está vindo todo dia, então eu cortei o salário dela pela metade. Mas aí, a gente tem esse grupo que já é o mais vulnerável, porque são mulheres, como você colocou, que geralmente são mulheres negras que moram muito provavelmente em periferias e que aí tem o seu salário reduzido no meio da pandemia ou quando não são obrigados a trabalhar, tem o salário reduzido. Como que você entende esse movimento? Então, a questão das domésticas, eu vou tratar aqui como mulheres domésticas, porque a categoria composta, se eu não me engano, por mais de 80 mulheres, por mais de 80% de onde são mulheres, e dessas domésticas, a grande maioria é preta. Então, novamente, quando a gente coloca como trabalho essencial, como a Vanessa muito bem colocou, tem algumas pessoas que, de fato, precisam desse trabalho, mas não são todas para a gente tornar isso um trabalho essencial. Eu acho que existem algumas exceções. E aí, se a gente voltar um pouquinho, um dos primeiros casos de morte que a gente teve aqui no estado de São Paulo foi de uma trabalhadora doméstica que, onde a patroa, que as pessoas se sentem donas dos outros, foi diagnosticada com o coronavírus, com a Covid-19, e ela obrigou que essa trabalhadora continuasse frequentando a casa dela por achar que ela tinha posse. Então, essa trabalhadora doméstica continuou a frequentar essa casa, ela pegou a Covid, e quando ela foi para o SUS, ela não teve o mesmo atendimento que os patrões que tinham condições de ser atendidos num hospital particular, e aí ela veio a óbito. Então, muito foi discutido qual que se era culpado, se não era, os filhos das trabalhadoras falaram que não, tal, que não sentiam, não achavam que essa patroa era responsável, mas a Covid-19 foi colocada, inclusive, agora como um acidente de trabalho, então, se você pegar a Covid no seu trabalho, você pode processar a empresa, porque ele é um acidente de trabalho nesse momento, porque as empresas de todos os trabalhadores têm que garantir que você tenha as condições mínimas de trabalho. E quando a gente fala de trabalhador doméstico, a gente sabe que muitos não têm a carteira assinada, são diaristas, e aí quando você trabalha, a própria palavra já diz, diarista, se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha. Então, novamente, quem são as pessoas que vão parar de ganhar o pão de cada dia são essas trabalhadoras que normalmente são negras, e você tornar isso como essencial, sem garantir máscara, luva, a própria questão de transporte, como as trabalhadoras vão chegar até o seu trabalho, até o seu local de trabalho, como você pode garantir que elas vão e voltam no trabalho. O que eu tenho visto e ouvido é que os patrões não querem garantir o salário, mesmo que reduzido, já que elas não estão trabalhando, as pessoas têm que ficar em isolamento nesse momento, ou então acontece o pior, elas ficam dormindo na casa desse patrão para poder garantir a segurança, não delas, não delas, mais dos patrões, né? Então, isso é muito ruim, a gente tem que garantir nesse momento o auxílio emergencial para todo mundo que não está tendo um salário, a gente tem que garantir que todo mundo que precise trabalhar utilize um transporte que seja seguro para isso, também para a pessoa que está indo, para essas trabalhadoras principalmente, e no local de trabalho, a gente tem que garantir que as pessoas que estão lá, os patrões e os outros funcionários, se houverem outros, também tem essa garantia que não tem um COVID, por quê? Não adianta nada eu sair da minha casa para conseguir meu ganha-pão, ir até meu local de trabalho, pegar a COVID, trazer isso para minha casa e virar óbito e os meus patrões estarem lá, poderão receber um tratamento melhor do que o meu. então, essa questão de ser essencial, eu acredito que não é, são raríssimas exceções onde isso é essencial, mas aí são exceções, não são, não é a regra. Não é a regra para tornar o serviço, para colocar na lista, né, de serviços essenciais, eu concordo perfeitamente com você. São casos que, claro, que existem e tem que ser considerados, mas não é a regra. Gente, vamos curtir o vídeo? Bora curtir o vídeo, bora se inscrever no canal, bora lá. A Vânia, né, eu perguntei para ela, ela que mora em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ela contou que o prefeito lá é do PT e está seguindo a risca as recomendações, por isso ele só tem uma morte, ela é funcionária e está com, funcionária pública e está cumprindo direitinho aí as recomendações, fazendo EAD, estudando, então que bom que você está aí por condições e que está dando tudo certo se a sua cidade não é o nosso caso aqui em São Paulo. O Tijamon, que sempre participa aqui com a gente, ele pergunta o seguinte, você acha que na TV as produções audiovisuais, olha só, as produções audiovisuais, elas imitam a vida e por isso nós negros temos papéis menores ou eles distorcem as nossas representações? Essa pergunta aí é paulada. Eita, congelou. Eu vou tentar responder. Congelou, mas você viu, né, a pergunta? As produções audiovisuais, como a gente está vendo agora, a gente está tendo uma novela, a gente está tendo uma novela, se eu não me engano, são quatro novelas que passam. Uma é de época, onde você tem três personagens que são negros, uma é uma criança que ninguém sabe de onde veio, não tem família, não tem nada, então acho meio difícil que quando a gente vê no mundo real, as pessoas, elas têm uma origem, elas têm família, elas têm parentes, elas têm irmãos e depois os outros personagens são empregadas da casa, então são papéis completamente secundários. A outra é uma novela de época, então você tem vários negros, mas eles são escravos, detalhe para isso. A outra é uma novela sobre modelos e você tem negros apenas na periferia e você tem aquele estereótipo do negro que é malandro, que engana, que tem várias mulheres, tal, então o estereótipo que é o que eles reproduzem muito, e aí você tem, que para mim, que é a pior de todas, elas, que é onde você tem simplesmente o luxo e a riqueza, não me recordo, tem uma personagem que é negra que ela tem um filho negro e o outro filho dela é branco, então começa aí um dos problemas, o filho dela que é negro aparece muito pontualmente na novela e ela parece, e ela é garçonete de um mar, então assim, eu não acredito que isso seja a reprodução da vida real, eu, por exemplo, sou engenheira, minha mãe é professora, a gente pode pegar um exemplo famoso, a Thelma do bebê é médica e anestesista, todas as pessoas têm família, a gente tem amigos que são negros também, a gente vive numa sociedade onde os negros não estão só sendo empregados, sendo funcionário, sendo pessoas que estão simplesmente à margem da sociedade, a gente não representa esse estereótipo que é visto nas novelas, inclusive, e essas novelas são datadas, a novela mais recente que a gente tinha, que estava sendo produzida, a gente tinha uma negra, que ela era a única negra, ela tinha irmãs, ela tinha família, mas branca, mas aí você tinha outros negros em outras posições também, mas é claro que a gente está muito longe, muito longe, a televisão brasileira está muito longe de representar os negros da maneira que eles deveriam estar, e isso eu estou falando das novelas, que mais as pessoas acabam assistindo, mas a gente tem o jornal, quantos jornalistas negros a gente tem, a gente tem um exemplo muito bom, que é a Maju nesse momento, mas fora isso, se você olha para o resto da equipe, de todo o jornalismo da grade, quantos são negros? Então, eu não acredito que você tenha apenas uma mulher negra no jornalismo todo, a gente tem a Vanessa aqui, e a gente tem várias outras, então, por que a gente só tem um ali? Os negros estão muito a margem quando você olha para os Estados Unidos, onde a gente tem 30% da população negra, pelo menos um negro em cada série, um negro em cada momento da televisão, você consegue enxergar, é claro que lá é muito diferente a questão do racismo, aqui no Brasil ele é muito velado, mas ele é estrutural, mas a gente precisa começar a questionar isso, porque enquanto a gente olhar para aquilo e achar que é uma coisa normal, não vai ter, não vai ter, não vai existir uma negra na mesma posição dos negros, dos brancos que estão lá hoje, não vai ter uma negra que não é garçom, a gente precisa questionar isso, a gente precisa inclusive a boicotar esse tipo de coisa de mídia. Isso é bem legal, essa questão do boicote também, a gente, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma série que o Miguel Falabella lançou, não vou repetir o nome da série aqui, vou seguir o seu caminho de não ficar dando ibope, que gerou um movimento super acirrado aí nas redes, principalmente as mulheres, ficamos muito bravas, principalmente com o título e a maneira como aquilo foi conduzido, e acabou que a série morreu do jeito que começou, ela acabou e ninguém sabe para onde foi, porque era bastante absurda. Eu tenho mais uma pergunta aqui do público e depois eu vou voltar um pouco para a política mais estritamente falando. A Ana Laura mandou mais uma questão, como que você vê esse movimento de casais, essa é bem polêmica, como que você vê esse movimento de casais brancos e ricos que estão adotando crianças na África? Começou em Hollywood e hoje temos mais de um caso no Brasil. Como que essas crianças vão se ver representadas? Essa é uma questão assim, bem complexa, né? Olha, é bem, bem polêmico. Eu acredito que existem várias pessoas brancas que realmente querem apoiar a causa e não simplesmente pegar uma criança negra, adotar porque é bonitinho, porque está na moda, né? A gente tem o exemplo de um casal brasileiro aqui e eu confesso que eu acompanho nas redes sociais, né? Inclusive, para poder questionar esse tipo de coisa, mas eu vou falar desse casal especificamente que eu acho que o que ela diz, né? primeiramente é que ela sentiu um amor muito grande, um afeto muito grande, ela sentiu a necessidade de adotar as duas crianças e eu vejo sempre a questão do incentivo da cultura, então a bonequinha da menina é uma bonequinha negra, o cabelo está sempre trançado, então eu não vejo isso como uma coisa ruim, ela tirou essa menina de uma outra situação que era de fome em extrema pobreza e está dando uma vida que é a vida de sonhos para muitos brasileiros, muitas brasileiras aí, uma vida que está muito longe da minha realidade. Eu acho ruim a gente romantizar isso, porque da mesma maneira que eu acho que é positivo a transformação que ela está fazendo na vida dessas duas crianças que estou falando do caso brasileiro, mas eu vejo muitas pessoas romantizando isso como se ela fosse a melhor pessoa do mundo, como se ela fosse a nova heroína, olha lá como ela fez isso, eu acho que a gente, se ela fez por amor, se ela fez de fato porque ela sentia a necessidade e porque esse amor incondicional surgiu quando ela viu as duas crianças, eu acho que ela tem que adotar, mas eu acho que não é necessário você ficar tipo, olha aqui meus filhos negros, olha aqui como eu sou uma boa pessoa, sabe? Isso eu não vejo nesse casal, eu acho que os atores de Hollywood eles têm muito dinheiro, gente, eles têm muito dinheiro e eu espero muito que eles investam esse dinheiro, inclusive agora na pandemia, para ajudar os mais excitados, isso é muito necessário, mas o que é ruim? A gente só enxergar crianças negras quando elas são adotadas por esses grandes casais, esses famosos e tudo mais, a gente precisa o tempo todo olhar para elas, porque são elas, lá na África e aqui no Brasil, as que mais sofrem e as que mais estão morrendo agora nesse momento de pandemia, a gente tem que parar de romantizar esse, olha como ele é o novo salvador da pátria e olha como essa pessoa branca e rica está dando uma vida diferente para eles, não, a gente não pode fazer isso, eu acredito que se surgiu o amor, se surgiu aquela vontade de fato de querer abraçar, de querer ter aquele convívio com aquela criança, beleza, não tem nenhum tipo de problema como poderia ser qualquer outra criança do mundo, mas eu acho que a gente não pode, não pode só olhar para essas crianças negras, a gente precisa também olhar para as crianças negras que são filhos de negros, a gente precisa olhar para as crianças negras que não são filhos de ninguém e estão ali na sociedade esperando simplesmente que o governo olhe para elas e dê o mínimo que elas precisam para poder sobreviver, então a gente precisa olhar o tempo todo para isso e essa galera de Hollywood gente, eles ganham mais de um milhão por filme vamos deixar ele investir o dinheiro principalmente se for para salvar nossas crianças fada sensata gente bem ponderada confesso que eu também acompanho e essas crianças são, meu Deus tinha um meme incrível se essas não são as crianças mais lindas que você já viu veja de novo porque é isso cabelo sempre lindo as roupas sempre lindas bom mudando aqui um pouco de assunto da área da cultura de Hollywood voltando um pouco aqui para a política brasileira você é jovem negra e tem aí um ativismo importante na política aí eu quero juntar duas perguntas a gente tem uns dez minutos finais aqui primeiro eu queria que você contasse um pouquinho como que é sua trajetória como que você chegou até aqui você foi até candidata a deputada federal então você tem aí uma ampla ação política e como que você se sente em um ambiente tão masculino e tão branco né agora de cabeça me vem nomes da política óbvio Marielle Franco que infelizmente já não está mais com a gente Benedita da Silva e Orlando Silva para bate pronto aqui nomes negros políticos que estão aí no cenário nacional como que isso é para você como que você tem encarado isso e como que é isso como que você chegou nessa atuação que você tem tão importante Bom minha trajetória minha mãe é professora mãe solteira sindicalista e como mãe solteira né eu sou filha única não tinha muito com quem me deixar minha mãe é filha única também minha avó foi mãe solteira então assim minha avó foi mãe solteira e ela era empregada doméstica minha mãe no começo da vida ela foi empregada doméstica conseguiu se formar a primeira da família dela se formar virou professora mas foi mãe solteira e eu e ela somos filhas únicas então assim a família era muito pequenininha muito reduzida então não tinha muito com quem ela me deixar ela acabava me levando para atos para congressos para sindicatos então desde pequenininha eu estava ali no meio político e nesse meio mais sindical né depois disso tem momentos que as pessoas começam a ficar chato né pô você vai numa reunião onde tem uma galera que não é da sua idade e tal começa a ficar chato você começa a não querer ir mas eu gostava muito de estar naquele ambiente né eu me sentia eu gostava daquela energia então em mas eu acabei me afastando um pouco por justamente não ter pessoas da minha idade em 2013 teve as marchas a marcha de junho né onde o gigante acordou que teve tudo aquilo todas aquelas manifestações e tal e tudo mais aí eu não podia mais ficar em casa assim naquela militante de facebook comentava muitas coisas e fui para a rua quando eu fui para a rua nunca mais eu saí de lá eu encontrei me encontrei na juventude do PT atualmente eu estou como secretária municipal de juventude aqui na cidade de Campinas encontrei fiz vários amigos e ali começaram várias lutas teve 2013 depois teve a questão do a defesa pela pela Dilma depois a gente teve o fora o fora Temer depois a gente teve a eleição de 18 só que em 2018 aconteceu um fato que acho que mudou minha cabeça para a questão política que foi a assassinata da Marielle que era a quinta a quinta a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro então quando você vê alguém que está no holofote sendo executada né não posso nem falar que ela foi assassinada ela foi executada e aí você pensa assim pô mas quem sou eu não sou ninguém como que eu estou como eu posso garantir a minha sobrevivência nesse momento então dá um aumento de muita incerteza mas também um aumento de muita força porque se você vê que a Marielle conseguiu ser a vereadora mais votada e ela incomodava mais tanto a ponto de executarem ela significa que ela tem a qualidade necessária que o Brasil precisa e naquele momento eu decidi que eu me colocaria enquanto pré-candidata as minhas você falou de nomes negros a gente tem a Benedita da Silva que foi governadora do Rio de Janeiro que é uma grande inspiração para mim sempre que eu encontro minha perna balança daquela coisa daquela gaguejada né quando eu vou falar com ela fora isso tem a Érica Malonguinho que não tinha sido a grande aposta do do PSOL para 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 se eleger deputada mas se mostrou muito viável né eleitoralmente e eu acredito naquele momento que eu me coloquei enquanto pré-candidata não foi para ah eu eu acho que eu consigo muitos votos tal foi justamente para me colocar enquanto pré-candidata negra onde as pessoas poderiam se identificar comigo eu não tinha nenhuma perspectiva de é claro que sempre rola aquela esperança do tipo ah mas e se enrolar né mas quando me candidatei não tinha aquela grande perspectiva de conseguir o mandato tal eu simplesmente queria me colocar eu queria que as pessoas pudessem através de mim colocar as suas ideias colocar o o que elas sentiam o que elas queriam para elas o que elas pensavam na política e também para dar uma cara nova para a política uma cara nova né porque as pessoas muitos que estão aí já há muitos anos falam que são uma cara nova mas quando eu digo uma cara nova é um perfil diferente que não é aquele perfil tradicional de político que é o cara branco hétero com mais de 40 anos então eu queria que a gente enxergasse também a possibilidade de dos jovens dos negros das mulheres da população LGBTQI mas que isso é possível que a gente também pode ocupar esses espaços que a gente também tem competência para mostrar o que a gente veio fazer quais são as nossas pautas as nossas políticas e como que alguém vai conseguir por exemplo como que alguém que não não conhece os trabalhadores domésticos as trabalhadoras domésticas que não conhecem a população negra que não sabem como elas vivem como que alguém pode ir lá e defender a gente não que não possa mas eles não conseguem sentir porque que eles acham que ser trabalhador doméstico é um trabalho essencial porque eles não conseguem se colocar no lugar dessa mulher que está correndo esse risco e aí assim ah tá bom é uma um trabalhador como que que as pessoas vão lutar pela contra a violência contra as mulheres se não tem nenhuma mulher para falar assim olha a gente está sofrendo todos os dias que a gente está ficando em casa a gente está apanhando então é pior a gente nesse momento passar o tempo todo pro agressor do que correr o risco do coronavírus na rua então como que as pessoas vão entender porque que a gente precisa adiar o Enem sendo que ninguém que está lá conhece a realidade do jovem de periferia como que as pessoas vão conseguir entender o que é a questão da reforma trabalhista quando eles não sabem o quanto é difícil para a população LGBTQI+, conseguir o emprego de carteira assinada né então tudo isso é muito necessário que a gente leve para todas as instâncias para a Câmara Municipal para o Senado para a Câmara Federal a gente precisa ter prefeitas prefeitos que sejam negros que levem essa causa que entendam que sintam na pele o que é sofrer esse preconceito e que possam tornar a cidade que eles estão ali representando uma coisa mais inclusiva mais conectada então foi por tudo isso que eu me coloquei e eu sempre conto uma história de o porquê do PT né quando eu era pequena minha avó morava em Araraquara agora ela já é falecida minha mãe de Araraquara mas a gente tinha uma geladeira azul que era aquela geladeira bem tradicional de antigamente e o que era muito difícil era tomar sorvete em casa porque o freezer não funcionava a geladeira não funcionava direito e aí veio o governo Lula fez aquela redução da linha branca e aí a mãe conseguiu dar uma geladeira pra minha avó e aí foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar um sorvete na geladeira e conseguir tomar ali por alguns dias e isso pra mim foi uma revolução na minha vida então essas pequenas ações que mudaram a minha infância mesmo que pareça pouco ali mudaram minimamente a minha infância e me marcaram e por isso que eu escolhi o Partido dos Trabalhadores pra poder fazer isso pra eu poder militar eu acredito que nesse momento é o partido que olha pros trabalhadores de fato a gente precisa entender como tá funcionando uma nova classe trabalhadora que não é mais escrava na carteira de trabalho porque isso na verdade virou uma coisa de modê agora a gente tá escravo do celular quem tá mais trabalhando e mais correndo risco nesse momento de pandemia não só são os trabalhadores domésticos mas também são os motoboys os motoristas de aplicativo e de delivery então a gente precisa entender como isso funciona e a gente precisa ajudar essas pessoas também a sobreviver e é isso que eu quero é isso que eu trago um pouco pra Campinas e eu não quero que isso seja uma coisa que saia de mim eu quero que as pessoas possam entender que tudo que eu tô tentando fazer é coletivo então eu sou uma pessoa muito aberta a críticas a sugestões eu costumo ouvir bastante apesar de falar bastante nesse momento aqui mas eu costumo ouvir bastante as pessoas pra poder entender também eu não tenho a resposta de todos os problemas mas coletivamente a gente pode construir uma maneira de resolver todos os problemas e é por isso que eu me coloquei enquanto candidata em 2018 e me coloco de novo agora enquanto pré-candidata aqui à Avenida de Campinas Ah, você é pré-candidata à Prefeitura de Campinas? A vereadora A vereadora Ah, pré-candidata à vereadora que demais olha, não tava sabendo desse episódio que bacana muito boa sorte pra você Bom, pra encerrar Paola é assim muito corajosa corajosa essa sua atitude de se colocar no cenário político porque realmente é difícil botar a cara botar a cara no sol e dar a cara a tapa principalmente nesse momento a político que a gente vive então é todo mundo contra a política a política partidária principalmente é vista de uma maneira muito negativa você escolheu o partido dos trabalhadores que vem sendo super agredido aí já faz bastante tempo eu queria que você desse a sua sua opinião e uma suas considerações finais mas como é que você vê aí o governo Bolsonaro e como é que você tem sentido esse momento você acha que ele vai cair que a gente vai ter um impeachment que ele renuncia que tem que caçar a chapa qual que é a sua visão sobre esse governo e seu possível ou não fim eu acho que a única maneira da gente resolver esse governo é tirar ele todo então pra mim a gente deveria caçar a chapa do governo Bolsonaro a gente está num momento que a gente pede o fora Bolsonaro mas é quando a gente fala fora Bolsonaro não é só ele mas é todo o governo que ele representa são todos os ministérios que não estão aí nem aí pro povo a gente teve hoje né o ministro pediu demissão pediu pra sair mas já disseram nos bastidores que saíram com ele então tudo isso é muito instável pra mim o Bolsonaro é aquela aquela criança mimada que tem a bola né pro campo de futebol e fala assim se eu não jogar ninguém mais joga então ele quer controlar tudo ele quer colocar as coisas da maneira dele não houve nenhum especialista não houve nenhum cientista e esse momento de pandemia o que ele não entende é que ele tá brincando com a vida dos brasileiros então pra mim esse governo já passou da hora tinha que acabar há muito tempo não dá não dá pra continuar nesse desmonte que ele tá fazendo na educação ele cortou investimento na pesquisa na saúde muita gente fica muitas pessoas ficam evangloriano mandeita mas ele queria privatizar o SUS e o SUS é a nossa única garantia de sobrevivência nesse momento pra muitas pessoas muitas pessoas no Brasil a única condição que elas têm de terem acesso a um médico ao exame a uma consulta é através do SUS os outros ministérios a questão da polícia federal gente ele tá simplesmente preocupado o que vai acontecer com a família dele se vão investigá-lo ou não porque ele também não é uma pessoa idônea como ele se colocou na campanha de 2018 pra mim é um governo que não tem condição nenhuma de dirigir o Brasil não tem proposta a única coisa que ele pensa é em ajudar os amiguinhos empresários dele isso ficou muito claro quando ele colocou a academia como uma atividade essencial e a gente sabe que uma das maiores redes de academia o dono é amigo dele então por isso que isso tava lá ele não tá preocupado com o Brasil ele tá preocupado simplesmente e manter aquele grupinho de amigos manter a família dele e ele acha que o Brasil é o joguinho que ele tem ali pra se divertir então o fora não é só pro Bolsonaro é fora pro governo todo porque também não dá pra gente se iludir achando que o Mourão é diferente dele eu não acredito nisso essa é a posição aqui da Diálogos do Sul também fora o governo tem que cair o governo inteiro e não só Bolsonaro que não adiantaria nada Paola muito obrigada é um prazer imenso te conhecer quem me indicou você foi o Latina e da DJ que falou pô entrevista a Paola que tá aí fazendo puta de um trabalho legal e tal eu falei pô bora vamos ver se ela topa que bom que deu certo é isso boa sorte pra você boa sorte pra você estar em Campinas estamos em contato você tá aí com o meu WhatsApp a gente vamos acompanhar e bom é isso boa sorte se cuida e qualquer coisa Diálogos do Sul tá aqui de portas abertas pra você e vamos acompanhar aí toda a sua trajetória quem sabe a gente não te vê aí na Câmara dos Deputados logo mais né posso te pedir uma coisa? claro tá travando um pouco tá com delay mas sempre que eu faço live eu falo pras pessoas darem uma dica uma dica na quarentena e aí eu queria pedir pra você na verdade dar uma dica do que a gente pode fazer nessa quarentena pra aliviar o coronavírus ai meu Deus uma dica de como aliviar gente o que eu tô fazendo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer é costurar eu comecei a costurar a máscara e e aí eu tô me divertindo muito tá sendo muito legal costura inclusive eu dei uma uma máquina de costura pra minha mãe que também tá se divertindo muito costurando que é uma coisa assim um resgate mas você vai mexendo com as mãos né vai fazendo trabalho manual e a sua cabeça ela vai assim é sabe é uma coisa muito muito boa e eu até coloquei aqui eu separei um livro que eu ia indicar hoje foi legal você ter porque eu acabei deixando ele aqui e acabei nem falando dele mas uma dica de leitura pra todos que nos veem é esse livro aqui ó eu sei porque o pássaro canta na gaiola da Maya Angelou é é a história de uma menina negra no sul dos Estados Unidos que tem uma família assim totalmente como é que a gente chama isso um lar totalmente desfeito né assim pai, mãe ela mora com a avó e assim é impossível você ler esse livro você começar a leitura e terminar a leitura do mesmo jeito que você começou né é muito lindo esse livro e ela escreve o que é legal também que pode ser uma dica pra quarentena é que ela escreve como uma forma de salvação né ela escreve pra tirar toda aquela angústia aquele peso que ela sente então outra dica pode ser isso a escrita uma das atividades que eu gosto também é caligrafia então eu fico desenhando letra escrevendo então pode ser também uma dica aí pra quarentena pros quarenteners fazerem deixa uma dica também aqui pros nossos dialoguetes o que é que você sugere bom já que se deu de um livro eu vou dar dica de de algumas séries aí tem os olhos que condenam na Netflix que é ótimo pra pras pessoas entenderem como que funciona a segregação de julgamentos de brancos e negros e também a Netflix tem a décima terceira emenda que é sensacional o documentário você fica de boca aberta tá querendo sempre mais e tem uma série que agora eu não vou recordar o nome mas é da primeira mulher negra que conseguiu se tornar milionária sem ajuda de nenhum homem então se quiser uma coisa mais leve aí tem a questão do preconceito mas tem vai pra um pouco de comédia e é bem rapidinho são quatro episódios só e mostra como ela conseguiu se tornar a primeira mulher negra milionária sem sem ajuda de homens com o próprio trabalho e esforço é Madame Walker o nome dessa série eu assisti é incrível muito engraçadinha e triste também mas é forte e é é bem bem legal mesmo bom então com dicas de filmes de séries dicas de livro dicas de atividades pra gente se virar na quarentena encerramos esta super conversa aqui agradeço muito um mega beijo pra você aqui voltei então gente é isso espero que vocês tenham gostado dessa conversa ai mexi aqui pelos de gata voaram é que vocês tenham gostado dessa conversa conhecemos aqui uma pessoa jovem que tá aí envolvida com a política apesar de a política tá tão demonizada é muito importante ver jovens com trazendo essa esperança e essa essa garra né que ela tem você vê como ela fala bem toda desenvolta então eu espero que vocês recomendem esse vídeo pra mais pessoas curtam e compartilhem né amanhã a gente tem nossa programação vamos ter vídeo aí também às 17h30 no domingo dando seguimento ao curso com o professor Ladislau Dober o curso de economia então a gente vai publicar o terceiro episódio espero que vocês estejam acompanhando é um curso super super interessante esse com o professor Ladislau na segunda-feira nós vamos falar sobre Amazônia então sobre a questão da quarentena da covid-19 das e populações indígenas quilombolas na Amazônia e a questão da mineração e como tudo isso está afetando a população das florestas né a população que vive nas florestas e regiões no norte do país é isso gente vocês também podem aí seguindo a dica as dicas da quarentena vocês podem maratonar vídeos da Diálogos do Sul tivemos ontem uma mesa redonda inteira sobre impeachment e a saída possível para o Brasil diante deste desgoverno que tomou posse né tomou conta no Palácio do Planalto e claro façam uma assinatura da Diálogos do Sul aqui tá o link é muito fácil vocês acessam o Catarse fazem a sua inscrição e passam a colaborar mensalmente com valores a partir de 10 reais vocês já podem ajudar a manter este veículo estamos aqui fazendo este esforço democrático de trazer vozes de ampliar o debate para mais lugares e regiões latitudes longitudes possíveis tá bom bom então é isso espero que vocês continuem com a gente bom final de semana se é que tem final de semana na quarentena se os dias não são todos iguais se vocês tem final de semana bom final de semana e até segunda-feira abraços tchau